Pra começar a contar essa história, primeiro eu vou contar um pouquinho do meu passado. O meu bisavô era fazendeiro, daqueles barões ou coronéis muito ricos da cidade. Ele casou com a minha bisavó. Só que quando a minha bisavó, ela teve o parto da minha avó, ela morreu no parto. E o meu avô, meu bisavô, ele não tinha tanto assim como ficar cuidando naquela época, né? Ela ficou meio que ó, foi criada ali pelos irmãos mais velhos, que são os meus tios avós. Só que com o tempo, acabou que uma empresa pegou as terras do meu bisavô. E aí, a gente que tinha tudo, a gente, minha família, né? Que tinha tudo, passou a perder tudo e não ter nada. Meu bisavô adoeceu por conta do que aconteceu e acabou morrendo também. E nessa época, os irmãos da minha avó, eles não quiseram ficar com ela. Simplesmente expulsaram ela de casa. Até o marido da minha avó decidiu virar as costas pra ela, porque ela não tinha mais dinheiro. E aí, a minha avó ficou desempregada, sem casa e mãe solteira cuidando de todos os filhos. E passou por muita situação complicada na vida. Então, de uma vida que a minha avó tinha, ela foi pro nada. E acabou que hoje a gente, a gente cresceu sendo muito pobre, né? A gente sempre teve muita dificuldade na vida. Só que, graças a Deus, a minha mãe conseguiu um emprego muito bom e melhorou muito a vida da nossa família. E aí, é onde começa a minha história. Eu tinha 11 anos de idade. E eu tava numa escola muito, muito boa mesmo. A gente estudava em escola municipal, quando criança. Era todo mundo ali junto. Tinha uma menina que eu era apaixonado por ela. Assim, com 11 anos, eu era apaixonada nessa garota. E eu era tipo o gado dela. Tudo que ela pedia pra fazer, eu ia lá e fazia. E também tinha um menino que ele era bonitão e inteligente. Filho de uma mulher influente da cidade natal. E a gente sempre levava a nossa amizade muito leve, de uma forma muito legal. Até porque eu também era bonito e inteligente. Então, a gente sempre tinha, assim, um jeitinho legal de ser, de conversar. Até que chegou o final do ano. Acabou o nosso ano ali naquela escola. E a minha mãe decidiu me colocar numa escola particular. Como a gente já tava melhor de vida, então, ela decidiu me levar. E era a melhor escola da cidade. E detalhe, pra entrar nessa escola, era preciso fazer uma prova. Isso é bom nisso. Quando eu cheguei pra fazer essa prova, adivinha quem tava lá na sala? Pois é. A garota, que eu era apaixonada. E o bonitão e inteligente. E nós três passamos. Pra minha família foi uma farra. Foi uma festa. Porque era muito legal saber que eu tava conseguindo também, sabe, crescer e entrar nos lugares. Como a gente veio dessa dificuldade, né? Tudo era um motivo de mérito mesmo, de bater palma. Isso era muito bom. Só que é aí que começa a piorar as coisas na minha vida. Porque eu mudei de escola, passei, foi tudo muito bom. Mas a gente tinha uma professora de espanhol que ela não era... Ela era um demônio. Não era nem bruxa, não. Era um demônio mesmo. Ela humilhava as pessoas, ela gritava, ela maltratava os alunos. E se você não entendesse espanhol, não soubesse o mínimo de espanhol, ela te esculhambava. E foi aí onde tudo começou. Porque o garoto lá, o bonito e inteligente, ele conseguia chamar mais atenção que ele. Eu nunca me sentia inferior a ele. Mas ali naquela escola eu me sentia. Eu me sentia inferior, eu sentia menos. Eu não era menos que ele. Eu era tão inteligente quanto, eu era tão bom quanto. Mas as pessoas da escola faziam eu me sentir menos. Me fazia acreditar que eu era ruim, que... Sabe? E isso me afetava de uma forma muito ruim. A garota também começou a me tratar mal. E esse garoto, eu lembro que a gente jogava bola junto. E com o tempo ele parou de conversar comigo. Ele parou de jogar bola comigo. Simplesmente pra realmente fazer bullying, sabe? Pra realmente me colocar pra baixo. E quando ele tava na aula de espanhol, ele e a professora se juntavam pra aquele momento. E a garota fazia a mesma coisa. Ela, sabe? Ela me metia em confusões no nome dela. E isso foi completamente horrível pra mim. Pro meu desenvolvimento como ser humano. Chegou no final do ano. Adivinha? Eu tomei uma bomba. Nossa, a sorte é que minha mãe conseguiu me colocar num lugar onde eu conseguia cumprir o ano. E cumprir o repetido também na parte da tarde, sabe? Pra não ter que realmente voltar. Mas foi bem no começo da pandemia. E aí, no começo da pandemia, a gente teve que fazer aula presencial. Eu quase bombei de novo. E assim, a minha vida foi, sabe? Desencadeando vários traumas. Eu fui ficando muito mal com tudo que tava acontecendo. E acabei entendendo muita coisa da vida. Minha mãe, ela sempre soube dos problemas que eu passei na escola. Sempre conversei com ela. Mas ela sempre me disse que eu não precisava de me vingar. Não precisava de ser um garoto que tivesse raiva ou rancor da situação. Que as pessoas, elas colhem o que elas plantam. E de fato, elas colhem hoje. Todo mundo colhe um pouco do que plantou na época, sabe? A garota mesmo que eu era apaixonado por ela, ela mudou completamente em tudo. Em questão de beleza, em questão de tudo. E vi que era apenas um menino apaixonado. E ela aproveitava de tudo isso. O garoto também tava estudando pra ser jogador de um time de futebol. E acabou sendo preso e envolvido com tráfico de drogas. E a professora de espanhol também. Fiquei sabendo que ela passou por várias situações complexas. De sair do casamento. De passar por muita situação triste na vida dela. Que eu não prefiro, não quero expor também. Só sei que todo mundo passou por várias situações. Então, quando eu olho pro meu redor. Eu sei que eu caí em muitas coisas. Na minha qualidade, no meu ensino, na minha vida. Mas eu sei que todo mundo caiu também. Todo mundo passou por esse tipo de situação. Eu tento levar como aprendizado. Que às vezes o dinheiro não é tudo. Sabe? Que tá na melhor escola da cidade. Nem sempre vai ser o melhor pra criança. Pro seu filho. Pro desenvolvimento dela. Então, é importante. Eu tenho essa consciência hoje. Que eu estava na escola pública. Por mais que eu era criança. Eu tinha um outro tipo de ensinamento. E numa escola particular. Na melhor escola da cidade. Foi onde eu bombei. E eu era bom no que eu fazia. E eu sei que eu continuo sendo bom. Eu sou bonito. Eu sou inteligente. Não vão ser as pessoas que vão me ferir. Mas foi um aprendizado muito grande. Pra aprender também. A crescer na vida financeiramente. Profissionalmente. Mas não carregar a soberba. Não carregar a humilhação. Sabe? Querer ser melhor que os outros junto comigo. Saber sempre ter humildade em primeiro lugar. Oi, My Cat. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje. Eu conto a história aí de uma vida financeira. Eu acho muito legal trazer esse tipo de vídeo. Porque a gente consegue ter uma noção maior. Às vezes a gente tá aqui numa qualidade de vida. A gente sobe a nossa qualidade de vida. E aí a gente tira a criança de uma escola pra outra. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Gente, uma das coisas que eu mais observo nas histórias que eu recebo aqui. É que mudança de escola prejudica o psicológico da criança. Em níveis que você não tem noção. Se a criança se sente muito confortável numa escola. A melhor coisa do mundo é tentar deixar essa criança nessa escola. Porque ela se desenvolve excelente. E quando ela muda. Às vezes muda a amizade. Às vezes ali naquela escola a galera não dá certo. Não é nem o fato da escola ser público ou particular. É o fato das pessoas que frequentam essa escola. Como elas se sentem. Sabe? Então foi muito legal essa parte da história. Achei muito divertido. E ele conseguir se sobressair. Sabe? Passar. Mostrar que é inteligente. Conseguir ter essa percepção que ele é inteligente. Que ele é bonito. Não deixar as pessoas decaírem ele. Mas de certa forma são seres humanos, né? E uma palavra destrutiva de alguém. Por mais que essa pessoa seja extremamente insignificante. É ruim de receber. É ruim de ouvir. Então é bom essa criança ter conseguido ter essa percepção. Fazer a análise da vida. E fica como reflexão para a maioria dos pais. Que nem sempre a escola mais cara. A melhor escola da cidade. Vai ser a escola que vai fazer bem para o seu filho. Se essa escola não faz bem para o seu filho. Tenta mudar ele, sim. Para uma escola onde ele vai se sentir confortável. Tá? Porque é uma pena. Esse garoto não conseguiu voltar, né? Tipo assim. Começar de novo. Numa sala de aula. Mostrar que ele é bom. A vida dele só foi parando. Ainda mais com pandemia. Com covid. Coitado. Mas eu espero de coração. Que você se sinta bem. Que você é um ser humano de luz. Obrigada por ter mandado essa história. Mais uma vez aqui como um rapazinho. Gente. Estou cheio de meninos maravilhosos aqui no meu canal. Obrigada por mandar o seu vídeo. Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.